Oi literosas, eu vou gravar mais um vídeo pra vocês que eu nunca fiz, eu tô amando fazer isso e eu nunca fiz aqui no canal, literosas, que é coisa de skin care, eu tô amando muito coisa de skin care, também vou sempre fazer coisa de skin care agora E literosas, eu até abri a caixa aqui, que eu já edição dela, e eu tava querendo ver tudo que tinha, se tava tudo certinho mesmo, e eu vou mostrar tudo pra vocês, o que que chegou nessa semana, o que que tem aqui dentro, essa geladeira, vocês não devem estar entendendo nada Mas literosas, não é qualquer geladeira de cocaçu, que coisa assim, depois eu explico tudo pra vocês Então se vocês querem ver tudo que eu tenho de skin care, o que que abri já, e essa história de geladeira, vai deixando o seu joinha e também se inscreve no canal, se ainda não for tido Então produção, roda a vinheta Então, como que eu falei já com essa história de geladeira, eu não sei se eu quero começar com as minhas coisas de skin care, ou essa geladeira, o que que você acha, produção? Eu acho que as glitterosas tá mais interessada em ver essa história de geladeira Começa na geladeira, depois você mostra os produtos Tá, vamos começar com essa geladeira Mas explica primeiro, pra que que serve essa geladeira? Que geladeira é? Você vai pôr suco aí dentro, Manoel? Não, porque é glitterosas? Algumas coisas de skin care, é, precisa ter frio, coisa assim, é, precisa colocar na geladeira, coisa assim, pra ficar bem friozinho Aí, você coloca aqui e grita, mas essa geladeira não é nada pra colocar suco, água, refrigerante, coisa assim É só pra skin care mesmo, só pra skin care, por isso que é o nome Beauty Fridge Que é, é, como fala beauty? Não lembro Beauty Fridge é, é, geladeira da beleza Geladeira da beleza Geladeira da beleza O que que é recomendado pra colocar, pra ficar frio Creme, serums É, também tem, eu não sei o que que é isso Toners Toners deve ser aqueles lencinhos Aqueles lencinhos, o decido, né? É, deve ser É, máscara, mas aqueles de papel Máscara É, alguns gold facial rollers Que é algumas coisas que você coloca, que eu vou mostrar Que eu comprei, eu vou mostrar pra vocês depois Que que é facial rollers E algumas outras coisas Que é natural and organic products Que é coisa orgânica que tá no produto Então, é isso Então, bora lá mostrar essa geladeira Bora mostrar Aí é onde a Manoel vai guardar os produtos de beleza dela Sim Que legal Nossa, tem toda a coisa Ai, nossa, que legal Olha Olha essa geladinha Uau, que lindo Muito lindo Que bonito Vamos abrir pra ver Nossa Gente, é igual a geladeirinha mesmo Ai, dá pra puxar aqui, ó E dá pra me colocar Que legal, olha Tem alguns produtos que eles são recomendados Colocar na geladeira, né? Que fica melhor E tem uma gavetinha aqui também Muito legal, gente Bem bonitinha Também tem jeito de eu pegar assim Bem legal O que mais tem dentro? Tem, ó O que que tem que colocar na tomada A geladeirinha tem que ser de tomada Será que ela gela bem? Olha Que dá pra me decorar Olha Ah, são adesivos Sim Que lindo Que bonitinho Que dá pra você colocar na geladeira Bem legal Ah, mas eu não sei se eu vou querer colocar Não sei Porque tem uma se estragar Ah, você que sabe Ó, depois a gente pode fazer você organizando essa geladeira Porque se mostrar organizando hoje o vídeo vai ficar muito longo Muito longo, sim Então essa é a geladeirinha onde vai colocar os produtos Sim Muito linda Muito legal Deixar aqui Agora vamos pro coisa de skincare que eu peguei Olha, gente O que que você vai começar a mostrar primeiro? Esse under eye face mask Que é provocar debaixo do seu olho Que algumas pessoas tem eye bags Eye bags é quando que tem coisa preta no olho debaixo Não sei qual Acorda com muito sono Dorme muito tarde Tipo olheira, né? Sim, olheira É quando que fica preto Olha, eu vou até abrir pra vocês Isso daqui, gritarosas Eu vou colocar na geladeira Ele é bom na geladeira isso daí? Sim Então, ó Aqui, fica assim Ó, e também tem 24k de ouro Será que é bom assim? Não sei Olha, tem até uma colherzinha pra pegar Vou abrir aqui Olha, ele é bem dourado Olha, tem até um engraçado aqui, ó Bem dourado Sim, bem legal, gente Eu até gostei desse daqui Bem bonitinho E isso daqui você coloca na geladeira Então depois eu vou colocar na geladeira E vai ser no vídeo da Organizando Aí eu mostro tudo pra vocês Também tem face mask Olha Que bonitinho Ele é bem pequenininho No Amazon parecia maior Mas, ó Tem peel off mask Que é rosa Também tem peel off mask Que é pra tirar É... Preto E também tem o jelly mask Mas não é pra puxar É igual geleia Uma coisa assim Textura de geleia No rosto Também tem... Tipo pincel Sim Bem legal Também tem Esses, ó Esses batons aqui Mas batons skincare? Sim Esse daqui Ele é vitamin E E é na boca E também É hydrating Vitamin E É vitamina E Sim Vitamina pra boca, gente Sim Pros lábios, ó Então é Skincare, né? Também tem esse daqui Que é tosse Pro skincare Eu vou abrir Pra mostrar pra vocês Esse daqui, ó Que eu vou mostrar primeiro É pro... Pra boca Pros lábios Que... Você coloca O face scrub O lip scrub E aí você vai e faz Lip scrub Sim Também tem esse daqui Que dá pra você colocar O face mask Com esse daqui Esse lado E esse lado aqui Dá pra você É igual... Scrobe também É, um scrub também Também tem esse daqui Que também é pra máscara Que dá pra você colocar Também tem Esses dois Que dá pra você Colocar no banho E gruda Vou mostrar pra vocês Que gruda Ele gruda E você Coloca no rosto também Que você vai... Ah, ele gruda Que você fala no azulejo Sim, ó Deixa eu mostrar aqui No espelho Que também gruda, ó É, ele gruda bem O que mais que tem dentro? Tem Esse aqui Que é o... Vai pra geladeira Veio com esse daqui Só que ele não vem Numa caixa junta Mas veio com esse Esse daqui É pra colocar Um sponge Um clean sponge Quando que dá pra colocar água Pra limpar o rosto Igual maquiagem Quando que você coloca Os wipes Ou como que fala? O wipes É... É que o wipes mesmo Lencinho umedecido Lencinho pra tirar a maquiagem Aí você vai Pra tirar o produto Aí você vai Coloca água E você junta o rosto Assim Vem com esse aqui Que é o ice gloves Que coloca na geladeira Eu vou abrir aqui, ó Ai, que bonitinho Foca só na minha beauty Que é... É... Pão... Nossa Foca na beleza Foca na beleza E ó Foca na sua beleza Que isso? Gente, ela pediu coisa Que eu nem sei O que que é Olha, você coloca na geladeira Esses daqui, ó Pra que que serve isso? Nossa, até bonito, ó Pessoas fazem muito esse amor Com isso Qual que é a utilidade dele? Pra que que serve? Você vai assim, ó Ai, tá friozinho Passa ele geladinho no rosto Sim E serve pra que? Isso daqui é pra gostar Do seu face E quando que você tem Igual no double chin Que é... É... Como que fala? Double chin É quando você tem assim O gogó O gogó Você vai ficar assim Ajuda a tirar o gogó E eu sei que é verdade Que a amiga minha Será? E ela falou que ajudou muito Então Amiga Então eu vou começar Passar isso no meu gogó O que mais que tem? Aqui na geladeira Também Isso daqui Que eu tava te falando Que era o O facial rollers Ah, tá É um rolo facial Sim Vou abrir Aqui pra mostrar pra vocês Olha Tem o guaxá Que também é na geladeira Você vai assim Stretch Aí faz o seu jaw Ficar melhor do que Caído E o outro Nossa Vem na embalagem Bem bonitinha Esse daqui Nossa É pesado Pra ser um trem Assim E quando você colocar A máscara de papel Você vai e coloca assim E ajuda Também você coloca na geladeira Vou colocar aqui de volta E também tem Deixa eu ver o que mais tem Nossa, quase que Tem mais um lip scrub Que é de coconut Que é de coco É o scrub pra boca Gente Sim Que é que você usa Com esse daqui É de coco Esse é quando a boca Tá bem ressecada Que principalmente É bom usar Porque principalmente No inverno Que a boca fica toda ressecada Até trinca No caso do frio Aí é bom Você coloca assim Em vez do 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 Desse daqui Do Nossa senhora Tanto do Do Lip gel Que é o batom O lip gloss Você coloca esse daqui Aí algumas vezes Coloca chapstick Que ajuda a tirar Os Os ressecados Sim Da boca E Eu acho que é a última coisa Não menos importante Porque tudo que ela comprou Ela tava querendo muito Mais duas coisas Esse daqui você também coloca na geladeira Quando você coloca aqui no olho Fica geladinho E fica Tira também Ajuda a tirar Os trens debaixo do olho Os trens debaixo do olho As olheiras As olheiras Também tem esse Peppermint Lip scrub É o Scrub também Ela tá com dois scrub Um de coco E um de menta Esse aí é o de menta Tem cheiro de menta Esse? O outro Será que tem cheiro de coco? Hum Cheiro de menta Ele é azulzinho Hum Bem bonitinho Deixa eu ver Hum Tem um cheiro de menta É bom o cheiro Eu vou jarar o de coco Vamos ver se tem cheiro de coco Será? O de menta é bem Sim É bem menta Sim Tem cheiro de coco Tem um pouquinho Sério? Deixa eu ver O óleo de coco Que é óleo de coco Hum Tem cheiro de óleo de coco mesmo Mas é bem fraquinho O de menta O de menta é bem forte É bem forte o de menta O de menta até Cheira gostoso Esse daqui também é Tem mais alguma coisa aqui dentro? Tem plástico e papel Não tem mais nada Mais literosa Eu amei muito dessas comprinhas que eu fiz Se vocês gostaram Eu posso fazer parte 2 Mais organizando Minha geladeirinha E tudo que eu posso colocar Aqui dentro também O que eu não preciso de colocar pra geladeira E aí eu posso tudo que eu vou organizar pra vocês Então se vocês gostaram desse vídeo Vai deixando muito joinha E também se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Teu beijinho Até o próximo vídeo Tchau